Jornal da Manhã. Canal Frequência Amazônia, sempre postando sucessos. Inscreva-se. Atenção para o top dos maiores sucessos da atualidade. O DJ do momento, Roberto. Detonando todas. Só na batida. Oi! Aqui! Suiz tudo! Superando tudo e todos. Mega DJ Roberto. Oi, com você é poçante. Amor, não me deixe. Meu império de desejo não me deixe. Não me deixe assim. Amor, eu te quero. Eu te quero, meu império de desejo. Vem perto de mim. Você é a minha paixão. Minha ponte de desejo. É meu bem querer. Meu bem querer. Eu te amo e sempre vou te amar. E no novo coração. Não quer solitão. Então, você é tudo o que eu quero. Sem você me desespero. Vem correndo me fazer feliz. Pra ser feliz. Pra ser feliz. Amor, não me deixe. Meu império de desejo não me deixe. Não me deixe assim. Amor, eu te quero. Eu te quero, meu império de desejo. Vem perto de mim. Canal Frequência Amazônia. Canal Frequência Amazônia. Aqui só tem sucessos. Inscreva-se. Inscreva-se. Só na batida. Oh, suíço. Tudo. Se liga, ele é o melhor. O Red da Fórmula. A nave Mirim do Pará. Chega pra curtir. Chega pra dançar. Com o Mini Rubi. A nave Mirim do Pará. Onde ela chega, essa nave dá um cho. É o Mini Rubi. O som que te conquistou. O melhor som. Outro motivo do Pará. Tocando o seu coração. Fazendo você dançar. Onde ela chega, essa nave dá um cho. É o Mini Rubi. O som que te conquistou. O melhor som. Outro motivo do Pará. Tocando o seu coração. Fazendo você dançar Mini Rupi, Ana Bemiri DJ Arnaldo nos filmando Toca a pódia pra você se divertir Ai, como você é possante Vim a dançar, vim a curtir Não prega na fome, na produção do rubi Esse é o carro mais doido do Pará Show de iluminação, agitando sem parar Sem parar, sem parar O comando dessa gomba é o Ronaldo e o irmão Quem viaja dentro dela bate forte o coração Com o suco é da pesada que agita a multidão É o mini rubi, a combi da produção É a combi da produção que agita a multidão É o mini rubi É a combi da produção que agita a multidão É o mini rubi É a combi da produção que agita a multidão É o mini rubi É a combi da produção que agita a multidão É o mini rubi Canal Frequência Amazônia Canal Frequência Amazônia Aqui só tem sucessos Você que tá ligado, aqui nesse pregão Já deve saber que ele foi o donado meu irmão Já fizeram de tudo pra tentar te enganar Mas a banda Black tá aqui pra te alertar Todo mundo sabe que a gente não é o primeiro Pra mexer nesse pregão é só nós que temos direito Mas já tem até banda querendo se ferrar Imagine um DJ que não perde quando esperar Todo mundo sabe que a gente não é o primeiro E pra mexer nesse pregão é só nós que temos direito Todo mundo sabe que a gente não é o primeiro E pra mexer nesse pregão é só nós que temos direito Todo mundo sabe que a gente não é o primeiro E pra mexer nesse pregão é só nós que temos direito Mas já tem até banda querendo se ferrar Imagine um DJ que não perde quando esperar Tem cara de pau que anda dizendo que é o tal Mas só que na verdade anda gozando com o meu Anda gozando com o meu E vem comigo dançar em Belém do Pará Com o Didinho e o Toninho no novo do Pirambá Esse é o som que o Brasil conhece Que curta o treino e terra, nunca mais esquece Vem comigo dançar em Belém do Pará Com o Didinho e o Toninho no novo do Pirambá Esse é o som que o Brasil conhece Que curta o treino e terra, nunca mais esquece Come on, DK, DK, Dinho Come on, DK, DK, Dinho No oposto moro do novo do Pirambá Didinho e o Toninho agora vou detonar De frente pra galera é a chica e a condição O novo do Pirambá já conquistou seu coração Chega junto, vamo lá Somorá já vai tocar A nave de Barca Arena agora vai decolar Pra sentir a sensação dentro do seu coração Poderoso somorá, me loupeça a multidão Chega junto, vamo lá Somorá já vai tocar A nave de Barca Arena agora vai decolar Pra sentir a sensação dentro do seu coração Poderoso somorá, me loupeça a multidão Entre nessa onda, todo mundo vai dançar, DJ, Alex e Sarnia, fazendo voce balançar Entre nessa onda, todo mundo vai dançar, DJ, Alex e Sarnia, fazendo voce balançar DJ Roberto Canal Frequência Amazônia Canal Frequência Amazônia Aqui só tem sucessos Inscreva-se Inscreva-se Esse é o som do luxuoso que agita, Jackson e Sia Detonando na batida, agita na moral, só toca a condição, Jackson vai conquistar o seu coração Esse é o som do luxuoso que agita, Jackson e Sia Detonando na batida, agita na moral, só toca a condição, Jackson vai conquistar o seu coração Vai conquistar o seu coração Luxuoso, Jackson e Sia Esse é o melhor som Nosso estúdio! Bombando, bombando, música sem parar Vem, dança com o Itaçu de Kuruçá Tirequinho no comando pra galera delirar Tocando as melhores sacos de tabu de mim Itaçu é consagrado, ele é o arrebentão Vem, dança com o Itaçu de Kuruçá Tirequinho no comando pra galera delirar Tocando as melhores sacos de tabu de mim Itaçu é consagrado, ele é o arrebentão Tocando as melhores sacos de tabu de mim Tocando as melhores sacos de tabu de mim Ele é o arrebentão 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 No comando a galera vai dançando Mega P-P-P-P-J P-P-P-P-P-J Roberto Superando Tudo e Todos Supersônico agora pra você quem vai tocar D-D-Carrasco detonando e a galera vai dançar É o som do turbinado consagrado no Pará D-D-G-N vai comandando agitando sem parar É o melhor com a gatinha que eu quero dançar Supersônico Supersônico é festa vem com a gente balançar O tubinado Supersônico É o turbinado Comandado pelo consagrado D-D-Carrasco Linksando na moral Supersônico é festa, show de som e castanhal P-P-P-P-P-P-P-P-P-Tú Volta pra quebrar meu compadre São os dizus da nave que chegaram pra ficar Esse fã clube é da pesada e agitam sem parar Curtindo o Todo Poderoso, é muita animação DJ Jumai e Wesley, embalando agitação Quando eles chegam é agita a festa inteira, rolam muitos bode, esse fã clube é de primeira Os dízios da nave fazem a diversão, sentindo o Rubi batendo forte, meu irmão O fã clube consagrado do estado do Pará, são os dízios da nave que chegaram pra ficar Tem o Luiz, Mac, Gleison e Marquinhos, os dízios da nave voltam pra quebrar P-P-P-P-J, P-P-P-P-P-J Roberto Quando ele chega ninguém fica mais parado, agitando a galera com o seu botão de nada Ele comanda as cartas que do seu lado estão, se assim não vou dançar, é só condição Na festa, na praia, em qualquer lugar, com a galera do rock, ele bota pra quebrar Se agire o Bonanza, faz a diversão, com o seu bom que é muita onda, não tem pra ninguém não Oi, como você é possante Canal Frequência Amazônia Canal Frequência Amazônia Aqui só tem sucessos Quando eu vi esse som a tocar A paixão dominou meu olhar Foi a parte mais linda do corpo Ouvir o campeão a tocar Esse rio tocou pra mim As duas canções que me fez sentir Só lembrar de quando tocou O supertrans amigo Mas assim E me seduzir O campeão Vem tocar pra mim O pergantar só Em me seduzir O campeão Vem tocar pra mim Se liga, ele é o melhor Ai, como você é possante É sensação do momento Que chegou pra você Tocando em sucessos Contagia, pode crer Nas três aparelhas Desarrapeite da valor A audiência é garantida O povo já consagrou Na apresentação E na produção Agitando os ouvintes DJ Mário Grandão De Geleia e Junho Moreno Fixando pra você E nas ruas da cidade De Minas Te manda ver Na onda das aparelhagens Na onda das aparelhagens Na onda das aparelhagens É na onda das aparelhagens Que eu vou curtir Eu vou dançar Eu vou me divertir Com DJ Mário apresentando os sucessos Pra gente dançar Pra gente dançar É na onda das aparelhagens Que eu vou curtir Aqui em nosso estúdio Ando me chamando de manicão Quem foi que a mulher é o meu irmão Veja só que confusão Você deu mó e abusou Choriu pra mim e me provocou Já descobriu como eu sou Não imaginava a minha mão Viu pra mim e te levei pra cama Olha o manicão está aqui Eu não pensei que eu vou ser assim Vou de cama Eu não resisti Pra mim foi tudo Foi demais O seu irmão não quero mais Agora eu quero só você Quero só você Mega DJ Roberto Não sou amor O que eu queria acabou Por que brincar de mim E não pensar de mim E não pensar de mim Ver como eu estou Sobre o amor Sem ter você Não quero chorar Mas vou também Tentar te ver O seu amor O que eu queria acabou Por que brincar de mim E não pensar de mim Ver como eu estou Sobre o amor Sem ter você Não quero chorar Mas vou também Tentar te ver Ouve, ouve Que eu quero te dizer Meu bem Mas ouve Eu vou viver minha vida Amor Mas ouve Que isso vai ser longe De você Ouve, ouve Que eu quero te dizer Meu bem Mas ouve Eu vou viver minha vida Amor Mas ouve Que isso vai ser longe De você Aqui Nosso estúdio Estou aqui Pra te dizer Vai, vai Tchau, tchau amor Quero dizer Que já não dá mais Pra ficar aqui Sem o teu amor Meus beijos Eu Sem ter você Sozinho eu vou A procura de um novo amor Sei que Eu vou encontrar Não quero mais Sofrer o tanto que sofri Por isso Hoje mesmo eu vou sair Mega DJ Roberto Se liga Ele é o melhor Como você é possante Eu só queria avançar Sair para curtir Por reunir minha galera Hoje tu não tem fim O ponte da galera Em começo Parneário deles Eu é muita curtição Rolam muitos baldes Mágica de primeira Eu tô curtindo com a galera Da bagaceira Vem curtir também O som é trilegal Com a galera da bagaceira Zorra é contar Canal Frequência Amazônia Canal Frequência Amazônia Aqui só tem sucessos Inscreva-se Inscreva-se Aí bateria cachorrão Cérebro Chico Cunhado e Luizão D.D. do furo D.D.zinho Martos É o D E conta com a In Mundinho, Gabriel E Valter Valter Raul, Formiga Nani e Neno Essa é a galera Da bagaceira Nosso estúdio É aqui que você vai dançar No fuchico do farol O mosquero vai balançar É aqui que você vai dançar Com as melhores atrações Que fazem você dançar É aqui que você vai dançar No fuchico do farol O mosquero vai balançar É aqui que você vai dançar Com as melhores atrações Que fazem você dançar Nós que tem onda na sede E eu tô afim de zoar Curtindo os melhores sons Esses DJs vão detonar Façando o tecno-trece Faz a rapaz se agitar E com todas as batidas Com eles que eu vou dançar Com eles que eu vou dançar DJ Maicon DJ Roberto Me guisando as melhores Trocando só sucessos Os concluídos estão ligados A adrenalina é mais de mil Diz Maicon e Roberto De Belém para o Brasil P-P-P-P-P-J P-P-P-P-P-P-P-J Roberto Vem pra cá dançar Vem pra cá curtir Vem pra balançar Vem se divertir Vem pra cá dançar Vem pra cá curtir Vem pra balançar Vem se divertir Vem pra essa festa que você vai dançar Detonando os altos sexos pra galera delirar As melhores produções, mixagens pode crer É o DJ André que comanda pra você DJ André, mixando pra valer No programa pop e som, as melhores manda ver DJ André, uma onda é um show em todo o estado do Pará Ele já se consagrou DJ André, mixando pra valer No programa pop e som, as melhores manda ver DJ Roberto Seja tocando ou pintando DJ Ed está no ar com as melhores mixagens Faz você delirar, levanta a galera A gente está de mudão DJ Ed Brasil Conquistou seu coração Conquistou seu coração Ed Brasil Ele ainda é dona, sacode a multidão Ed Brasil É sucesso garantido, pode crer Ed Brasil Ele ainda é dona, sacode a multidão Ed Brasil É sucesso garantido, pode crer É sucesso garantido, pode crer É sucesso garantido, pode crer Eu vou curtir Eu vou curtir, fazendo pop no seu coração Te deixe o mar e o Wesley Vão agitar Mas na vida eu sou Faz o seu melhor Meca DJ Roberto Ed Brasil Criança virou mulher, você nem ligou Agora sou bonita, sou sensual, mulher padrão Os homens me desejam, me tratam bem, não quero ninguém Me lembro quando eu ainda era menina, apaixonada por ti Você achava graça e zumbava de mim Agora me persegue me mandando flores, me diz que tá afim Não quero você, não, não, baby, não, não, não Banda, caribé, a poderosa para esse A mulher daquele cara diz que agora se ajeitou Deixou o Ricardão e voltou pro seu amor Mas na rua sei que ela continua rebalando de montão De olho grande em cima dela está o tal do Ricardão Palabra é a piada, ele vale pra piar Quer tirar uma casquinha e voltar de paqueirar Mas o marido dela já está desconfiado Começa a aprender e num instante fica gago Chegou muito nervoso pra falar com o Ricardão Se foca, se foca, se foca pra lá Só só sai da vida dela, deixa a gente se amar Palabra vai tomar veneno pra acabar com a confusão E no cu, e no cu, e no conversa, não Só só sai fora, Ricardão Mega, DJ Roberto Não sei mais o que fazer pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações e você sequer notou Tanto chamar atenção e me reaproximar Te lançando meu olhar Nos meus sonhos sem querer eu me vejo com você Eu já fiz de tudo, mas você não vê Até já tentei me entregar pra valer Você não entende Que às vezes o amor tá tão perto esperando um sinal Você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor Se um dia você vai encontrar no meu olhar A mais forte emoção Quando isso acontecer vou delirar de paixão Por isso meu coração não se cansa de esperar Pelo momento final Querer E andar por um labirinto de solidão E olhar para o vazio e ver que o coração Vai se machucar Te beijar É caminhar por alamedas de ilusão E descobrir um mundo novo Onde o amor Possa resistir Cultivar Não desistir Seja eterno enquanto dure entre nós dois Cultivar Não desistir Acredito Acredito que esse amor não chegou ao fim Não Isso não são versos tristes São garranchos de palavras De um coração cansado de sonhar No instante No instante acabo tudo Cada um foi pro seu lado Só as lágrimas que tem vão me enrolar Eu me entrego em delírio de querer Mas a vida continua e eu tô tentando te esquecer Ah, ah, ah A saudade aperta o peito Não há dia que eu não lembre de nós dois Ai meu Deus Eu dava tudo Pra você compreender Que nada faz sentido sem você DJ Roberto Ele está aqui Mega DJ Roberto Ele está aqui 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 Mega DJ Roberto Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Agora em minha vida tudo é capaz Clima do Fuxico, eu me apaixonei Fuxico é nossa praia, nosso ninho vem pra cá Na praia do farol, bosqueiro é o meu lugar Nas ondas desse mar, vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O Chico do Faro vão te encontrar Foi lá que eu te amei O Chico, o amor está no ar Foi lá que eu te amei O Chico do Faro vão te encontrar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei, o Chico do Paraná vão te encontrar, foi lá que eu te amei. Foi lá que eu te amei, o Chico do Paraná vão te encontrar, foi lá que eu te amei, o Chico do nosso amor está no ar. DJ, DJ, DJ Roberto Ese dia de diciembre del año 80 a las 3.24 Nace un niño blanco con ojos azules, cabello castaño Me armaron con mucho orgullo después de tanto tiempo Porque sonríe de emoción, lloraba inietamente La enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses viajé en embarazo Nos abandonó, no debó ni motivos ni huellas Una mañanita se fue y no volvió Y la mía esta tarde yo quiero que estás abogado Una militar, no te olvides que no tienes padre Y la novia que diga que tienes que amar Con tu padre, tu padre, tu amiga fueron las palabras Y todo dice Esa es la historia de una madre Que sabe que criando a su hijo cometido perdón No hay consejos que dio a sus sentimientos Y entre lejos un cuento con su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito Ese fruto en el bien que es un regalo de Dios Algunas veces Canal Frequencia Amazonia Canal Frequencia Amazonia Aqui só tem sucessos Inscreva-se Inscreva-se DJ Roberto Liguei amor só para te dizer Preciso muito falar com você Hoje e hoje vai ser bem legal Vem fingir comigo na material Na vida duas coisas que me dão prazer Uma é a nave, a outra é você São amores guardados no meu coração Se estou contigo é a nave, não tem solidão Na minha vida duas coisas que me dão prazer Uma é a nave, a outra é você São amores guardados no meu coração Se estou contigo é a nave, não tem solidão Hoje a noite é linda, vem me encontrar Na nave do amor iremos viajar O cobre marzinho se vai comandar Imperial a nave é que vai decolar Hoje a noite é linda, vem me encontrar Na nave do amor iremos viajar O cobre marzinho se vai comandar Imperial a nave é que vai decolar O cobre marzinho se vai comandar O cobre marzinho se vai comandar Roberto Eu e você, loucuras de amor Não dá pra esquecer, te manda e faz tão bem Volte pra mim, ainda te espero aqui Vem, amor, diz pra mim que não chegou ao fim O amor que está em ti Vem, amor, diz pra mim que não esqueceu de mim Não deixe tudo assim, volte logo e vem pra mim E deixe o mundo, é bom te amar E te sentir me faz frutuar DJ Juninho me faz delirar Com pop sou o melhor do Pará DJ Juninho é bom te amar E te sentir me faz frutuar DJ Juninho me faz delirar Com pop sou o melhor do Pará Meca, DJ Roberto Banda cem por cento morena Mexendo com sua emoção Vou sair de som, brilhar, me amar Nas águas desta ilusão E tanto me faz chorar Quando ouvir nossa canção O desejo irá tocar O desejo irá tocar Sobre o nosso amor DJ Juninho, DJ Juninho DJ Juninho aqui estou DJ Juninho aqui estou DJ Juninho aqui estou O desejo irá tocar O desejo irá tocar O treino e terra do Pará O treino e terra do Pará O treino e terra do Pará Vou te contar meu segredo Você é tudo que eu quero pra mim Toda vez que eu te vejo Seu olhar me revela que eu vou te amar Como eu vou conseguir Mostrar o que tem aqui Dentro do meu coração A paixão domina E vou te ver, não sei Você é o que eu sonhei Criei coragem Vou falar Eu quero te amar Espero que compreendas Eu não aguento mais guardar pra mim Esse sentimento Meu olhar revela que vou te amar Como eu vou conseguir Mostrar o que tem aqui Dentro do meu coração A paixão domina A paixão domina Se vou te ver, não sei Você é o que eu sonhei Criei coragem Vou falar Eu quero te amar Quero sentir o que eu sonhei Quero sentir o teu corpo no meu Entre vários amores você me escolheu Eu e você e o DJ a tocar Esse ritmo vai embalar Nós dois É aqui no show E ponto final Vou te contar meu segredo Você é tudo que eu quero pra mim Toda vez que eu te vejo Seu olhar Seu olhar me revela que eu vou te amar Como eu vou conseguir Mostrar o que tem aqui Dentro do meu coração A paixão domina Se vou te ver, não sei Você é o que eu sonhei Criei coragem Vou falar Eu quero te amar Como eu vou conseguir Mostrar o que tem aqui Dentro do meu coração A paixão domina Se vou te ver, não sei Você é o que eu sonhei Criei coragem Vou falar Eu quero te amar Quero sentir o teu corpo no meu Entre vários amores você me escolheu Eu e você e o DJ a tocar Esse ritmo vai embalar Nós dois DJ Roberto Superando tudo e todos Vem me ouvir Vem me ouvir, anjo da paixão Quero me achar em nós Te envolver para me apaixonar Eu me entrego pra te dominar Vem pra me amar Vem se entregar Que só assim te dou meu coração Não vou mais chorar O amor é maior Por isso não me deixe só Há muito tempo eu vivo a fugir Com medo de sofrer Mas você fez Algo em mim se despertar Quero gritar que te amo demais Não vou mais chorar O amor é maior Por isso não me deixe só Não vou mais chorar Não vou mais chorar O amor é maior Eu me entrego pra te dominar Vem pra me amar Vem se entregar Que só assim te dou meu coração Não vou mais chorar Não vou mais chorar Não vou mais chorar O amor é maior Por isso não me deixe só Não vou mais chorar Não vou mais chorar O amor é maior DJ Roberto Canal Frequência Amazônia Canal Frequência Amazônia Aqui só tem sucessos Inscreva-se Inscreva-se I want you to stop I want you to stop I want you to stop And listen And listen And listen Listen To the fat They sleep To the fat They sleep It'll show you You're alive It'll show you You're alive It'll show you You're alive And listen To this fat They sleep The sound of blood Coursing Through your veins Listen To the fat They sleep The sound of blood 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 Top, Top, Paradox Paradox Top, Top, Paradox Mega DJ Roberto Mega DJ Roberto Wasting all my time Since I was wrong To live a life all on my own I believe that maybe one day Maybe some way Love will come back home Just another dream Fading away Too many tears to play this game It's gonna be a lonely waiting Lonely and hated Destiny of love I'm thinking about you About you To believe in your love again I'm thinking about you About you And I wish it won't be the same I'm thinking about you About you To believe in your love again I'm thinking about you About you And I'm falling in love Falling in love La-da-dee-da-dee-da, la-da-dee-da, la-da-dee-da-dee-da La-da-dee-da-dee-da, la-da-dee-da, la-da-dee-da-dee-da Waiting for a sign, unspoken words, when all I care about is gone Don't wanna live a one-way loving, one more trying, standing all alone Baby, hold the line, it won't be the same, so many times I used to say It's gonna be a lonely waiting, lonely and hated, destiny of love I'm thinking about you, about you, to be needing your love again I'm thinking about you, about you, and I wish it won't be the same I'm thinking about you, about you, to be needing your love again I'm thinking about you, about you, and I'm falling in love, falling in love La-da-dee-da-dee-da, la-da-dee-da, la-da-dee-da-dee-da Bota pra quebrar, meu compadre! AJ Rah B已 na AHSH TEEP TJ TJ ... WrestleMania 걸 me, and then just touch me, till I can get my satisfaction Push, me, and then just touch me, till I can get my satisfaction Action Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction Satisfaction, 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 satisfaction Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction Satisfaction, 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 satisfaction Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction Satisfaction, 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 satisfaction 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mega DJ Roberto E aí 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 DJ Ro... Roberto É o cara! Mega TJ Roberto A fish to fit the worm out of my line Yeah, I can't win These females longin' for a chance To win my heart with SCX and plenty Mr. Ron Mr. Raider Mr. Ron Call him Mr. Raider Call him Mr. Ron Call him Mr. Fane Call him Mr. Raider Call him Mr. Ron Call him insane He say I know what I want And I want it now I want you Cause I'm Mr. Fane I know what I want And I want it now I want you Cause I'm Mr. Fane 聖道 — Tadan Se inscreva no canal. 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 Perdido no canal. Se inscreva no canal. Perdido no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Pede... Pede... E... 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 E...